Há poucos dias assisti a uma reportagem sobre crianças do Brasil que vivem do lixo Digamos que são o lixo deste país E nós permitimos ou criamos isso? Eu mesma, diz lá a Lieluft, já vi com estes olhos gente morando junto de lixões E crianças disputando com urugus pedaços de comida estragada para matar a fome A reportagem era uma história de terror, mas uma verdadeira história deste país Uma jovem de menos de 20 anos trazia numa carretinha feita de madeiras velhas Os seus três filhos de 4, 2 e 1 ano de idade Chegavam ao lixão e a maiorzinha já treinada saia a catar coisas úteis, sobretudo comida Logo estavam os três comendo e a mãe indagada explicou com simplicidade A gente tem que sobreviver né? O relato dessa quase adolescente e o de outras eram parecidos Todas com filhos pequenos, duas novamente grávidas e como diziam, vivendo a sua sina Como sua mãe e sua avó antes delas Uma chorou dizendo que tinha estudado até a oitava série, mas então precisou ajudar em casa E foi catar lixo, como outras mulheres da família Minha sina Repetiu e olhou a filha que amamentava E essa aí? Perguntou a jornalista Essa aí, bom, depende, tomara que não Mas Deus é quem sabe, se Ele quiser Os diálogos foram mais ou menos assim Eu não gravei bem as palavras, mas gravei a tristeza, a resignação, a imagem das crianças minúsculas e seminuas Contentes, comendo lixo, sentadas sobre o lixo Uma cuidando do irmãozinho menor que escalava a montanha de lixo Criadas como suas mães, acreditando que Deus queria isso Não sei como é possível alguém dizer que este país vai bem Enquanto esses fatos e outros semelhantes acontecem Pois sendo na nossa pátria, não importa em que recanto for Tudo nos diz respeito Como nos dizem respeito a malandragem e a roubalheira A mentira e a impunidade e o falso ufanismo Mas quem somos afinal? Que país somos? Que gente nos tornamos? Se vemos tudo isso e continuamos comendo, bebendo, trabalhando e estudando como se nem com a gente fosse Deve ser o nosso jeito de sobreviver, não é? Não comendo lixo concreto, mas engolindo esse lixo moral E fingindo que está tudo bem Qual é a realidade de tantos filhos deste país que viemos e que vemos, mas desviramos o olhar? O que nos resta em um futuro próximo? São restos de que estamos aceitando engolir? Fica a pergunta no ar Boa tarde, até amanhã O que nos vemos? Obrigado.